Meu bem, você tem tudo, tudo, pra me conquistar Você tem apenas um segundo, um segundo pra vender a minha má Você tem a vida inteira, pra quê? Pra me devorar, pra me devorar Mais uma dose, pra acabar É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Por quê? Porque a gente é assim A noite nunca tem fim